Fala galera, WP Dicas tá na área, vou fazer a simulação aqui pra vocês, jogando online aí, muito caca, tô jogando com o cara aqui galera, ele não tá, a gente não tá se entendendo muito bem, mas a gente já ganhou aí uma mão, vamos jogar de novo aí ó, lembrando que aqui eu saí com a cena, mas não foi obrigado, beleza? Eu tô na vez, a gente tá, estamos perdendo aí, a dupla que a gente tá jogando contra, estão com 57 de pontos, beleza? Mas cada jogada aqui que eu vou fazer pra vocês, vou mostrar pra vocês aí o que fazer na hora certa, beleza? Só olhando minha mão aqui galera, não tem um terno e nem liso, olham só, já caiu o terno, então eu vou ter que evitar de cair terno e liso, como é que eu vou fazer isso? Pra não cair liso aqui, eu tenho a quadra, e meu parceiro tem que ver que como eu quebrei a minha cena, é porque eu não tenho terno, e ele tem que ver isso daí cara, a gente vai ver no decorrer do jogo, mesmo se ele jogar na quadra, depois a gente vai ver se ele for jogar um terno, a gente vai saber se ele tem. Aqui eu já sei que não tá com a bucha de terno, ou ele pode ter negado, porque eu quebrei a minha cena, ele pode ter aqui a bucha de terno na mão. Então vamos lá de novo, impedir de entrar terno e liso, o que a gente vai fazer aqui ó, a quadra é minha, então já vou forçando a quadra, porque eu saí o jogo e a pedra de quadra aqui é toda minha, beleza? Então vamos lá, aqui pode entrar liso, tranquilo, porque a quadra ali é minha, o ruim é que se entrar a bucha de liso aqui cara, se entrar a bucha de liso, ferrou meio mundo, aí entrou terno também, que é outra pedra que eu não tenho, meu parceiro de novo tem que ser esperto, se eu quebrei a quadra aqui é porque eu não tenho terno. E se aqui rolar, olha só, rolar a bucha de quina, eu achei que ele tinha terno, meu parceiro com certeza vai rolar o terno e me quebrou, aqui com certeza vai virar dois ternos, vamos lá? Se ele tiver quina de terno, vai virar dois ternos cara, sem pensar ele vai virar dois ternos, e botou o duque que eu não tinha cara, rapaz, meu parceiro deu mole cara, eu acho que meu parceiro tinha terno na mão, tinha terno ou quina cara. Agora meu parceiro, eu tenho que dar um passe nesse aqui pro meu parceiro ficar na vez cara, vamos lá parceria, virou dois duque, então se o duque for do meu parceiro, esse aqui vai passar agora, porque eu vou botar tanto a pedra, tanto faz, tanto fez, qualquer pedra que eu jogar aqui, as pontas são minhas, então aqui tem que passar, passou e o duque lá é do meu parceiro, E pro meu parceiro bater, eu vou ter que jogar aqui, obrigado na cena, viu, não só galera, não tem segredo cara, só sei que meu parceiro aí negou fechar o jogo, ih rapaz, jogaram pra fechar, o cara deu buchada velho, infelizmente, vamos ver a pedra que meu parceiro tinha lá, olha só galera, meu parceiro tinha terno de quina cara, se ele virasse dois ternos ou duas quinas, duas quinas seria mais vantagem, que eu corri do terno o jogo inteiro, E ele deu mole, e ele aqui deu, ele mesmo deu mole, e tá ali xingando, não sei porque ele tá xingando, mas tá bom, ele que jogou errado, e tá xingando aí, vamos lá então, fazer mais uma simulação aí ó, aqui saiu de cena, o que eu tenho que fazer? Quebrar o jogo dele, eu tô com um jogo bom aqui ó, quatro quadras, porém com a bucha de aves e bucha de quadros, vamos lá, terno, aqui entrou terno galera, olha só, o macete que eu vou usar aqui galera, é o seguinte, esse aqui, Esse aqui saiu de cena, o que eu vou fazer? Vou botar aqui, terno de quadra, não vou quebrar a cena agora não, a técnica que eu uso, se eu jogar terno de quadra, olha só, terno de quadra, se ele jogar na cena, é porque ele não tem quadra na mão, beleza? Então vamos esperar a jogada dele, que é ela, a Carlene Five, olham só, viram só galera? Se ela quebrou a cena, porque ela não tem quadra, então vamos depender, esperar da jogada desse aqui, o que ele vai fazer? Olha só, quadra de duque, veio uma pedra um pouquinho dura, porque eu vou ter que jogar a cena que ela saiu, porém cena de duque tá na mesa já, então não tem como ela virar a cena pra cima do meu parceiro. Novamente aquela estratégia galera, meu parceiro, se ele tiver quadra, é obrigação dele mandar quadra cara, mandar quadra mesmo se ele tiver uma só, pra mim dar um passe nela. Vou depender do meu parceiro dessa jogada mais uma vez cara, vou depender dele, porém ele é um cara que joga muito fresco cara, eu gosto de jogar com o cara que joga pedra dura, aquela pedra tanto baixa até que fura. Vamos lá, esperar aqui, essa jogada daqui acho que vou passar hein, acho que vai virar dois duques, se ele for um menino esperto vai virar dois duques. Olham só galera, que que caiu na mesa véi, não sei se ele jogou brigado, porque o Ays ainda faltava muito Ays pra cair, aqui eu não tenho duque, porém ele jogou a pedra que eu queria muito cara, eu vou rolar a bucha de quadra, claro. Agora a quadra que falta pra cair, pro azar tem quadra de quina cara, eu não tenho quina na mão, olha só, quina, se esse aqui virar duas quinas eu passo o jogo, caiu o duque desgramado. Aqui saiu de cena galera, olha só, cena de liso tá fora, mas o duque também é duque de liso, ou seja, aqui saiu de cena, eu poderia botar o liso e a cena, não vou botar o liso porque tem muito liso fora, então quem garante que esse aqui vai tá com a cena? Eu vou botar a cena dura, vamos ver se ele tem cena, viram só, ele passou galera, no final não quer dizer que ele saiu de cena, não quer dizer que ele vai ter cena na mão, cena última pedra. Vamos lá, vou depender desse aqui agora, vamos lá, eu acho que é liso de Ays que ele vai botar aí em cara, liso de Ays ou liso de quina? Aqui o garante lá deve ser dele e do meu parceiro, um dos dois, claro, rolou a bucha. Vamos lá então galera, liso de terno, aqui eu sei que não tem quadra, quadra vai cair quina, quina pedra fresca, duque cai liso. Liso de terno, terno vai cair Ays, então galera, mais uma vez, aquela jogada, se eu botar o terno aqui tem bucha de terno fora, o que eu vou fazer? Vou botar quadra, que ele correu, olham só, vamos ver se ele tem, correu do quadra o jogo todo, porém ele vai jogar aqui ó, quadra de quina, viu no só cara? Como é que é o jogo? Ela me enganou certinho, segurou a quadra até o último instante cara, joga muito essa mulher, ela joga do jeito que eu jogo. Vamos lá, meu parceiro está com uma só, se ela jogar para fechar, isso não tem chance de ganhar ainda, todo mundo tem pedra em poucos pontos, eu estou com a bucha de Ays, olha só, meu parceiro bate em uma das duas pontas. Viram só galera? Ela segurou o jogo até o final, cara, a bucha de terno estava com o parceiro da esquerda. Então galera, é isso daí, quem gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima galera, tchau e fui!